O programa Saber Direito desta semana é com a professora Caroline Santos. O curso é sobre processo civil. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós. saberdireito.stf.jus.br E você também pode estudar pela internet. www.tvjustiça.jus.br Olá, bem-vindo ao Saber Direito. Eu sou a professora Caroline Santos. Estarei trabalhando com vocês a matéria Princípios do Menor Sacrifício do Devedor no Processo Civil. Eu sou a Caroline Santos. Sou advogada, professora universitária e curso de carreira jurídica. Bom, o nosso tema em destaque trata sobre a execução no processo civil. O princípio do menor sacrifício do devedor, ele é extremamente importante quando nós iremos falar sobre execução. Nós temos que a execução, ela é a última fase do processo para nós tentarmos fazer o recebimento. Então, nós temos a diferença entre a fase de conhecimento e a fase de execução. Quando o Estado, ele intervém, ele interfere na sociedade para poder fazer as suas, a resolução de problemas, de conflitos dentro da sociedade, ele precisa de dispor de instrumentos para que a sociedade se sinta segura, para não fazer uso da força, através da teoria da força, para resolver os seus próprios conflitos. Claro que nós temos outros tipos de mediação, outros tipos de soluções de conflitos aí para determinado conflito que existe, que é inerente mesmo ao convívio na sociedade. O Estado, diante disso, ele dispõe do processo, da ação, do direito de ação que as pessoas têm para poder fazer uso aí da solução de determinado conflito. Então, nós temos o processo de conhecimento, o processo cautelar e o processo de execução. Lembrando que, anteriormente, esses três processos eram tipos e hoje nós temos aí as fases do processo, a fase do processo, a fase de execução. Bom, diante disso, nós sabemos que há muita importância de nós estudarmos e de nós vermos qual é o grau de eficácia entre a fase de conhecimento e a fase de execução. A fase de conhecimento, ela visa trazer alegação de prova. Nós não temos, a sociedade, quando busca o poder judiciário, ainda não tem, claro, não tem ainda um documento concreto que faça acontecer alguma coisa, que faça provar alguma coisa ao juiz para ele poder resolver determinado conflito. Por isso que nós precisamos de levar os fatos e o juiz, o poder judiciário, através do julgador, irá trazer para nós a solução de determinado conflito através da produção de provas. Logicamente que todas as provas, elas devem ser lícitas e todas as provas, de acordo com a lei, de acordo com o princípio da legalidade, elas devem ser produzidas ao longo do processo. Então, a fase de conhecimento, ela é bem dicotômica da fase de execução, pois na fase de conhecimento, nós buscamos o que? A produção de provas, seja através das provas, como oitiva de testemunha, depoimento das partes, produção de perícia e demais outras provas que são provas documentais e por aí vai. Bom, diante, depois que nós passamos pela fase de conhecimento, o juiz, a partir do momento que ele tem segurança para poder julgar, ele vai o quê? Sentenciar, ele vai decidir que parte que tem razão em determinado conflito. Lembrando que a sentença pode ser totalmente procedente, parcialmente procedente ou improcedente. Diante disso, quando nós temos uma condenação em determinada sentença, nós temos aí, depois que ela transita em julgado, nós temos um título executivo o quê? Judicial. Diante desse título executivo judicial, não há mais necessidade de nós pegarmos essa sentença e ingressarmos com uma outra ação, com outro procedimento. Por quê? Nós tivemos agora a fase o quê? A execução não é mais um processo autônomo dentro do título executivo judicial. Ele é uma fase executiva. Diante disso, nós não precisamos mais, como antigamente nós precisávamos, pelo Código de Processo Civil, ingressarmos com outra ação. Agora é uma continuidade do procedimento. Isso ajuda as partes, isso ajuda a sociedade, isso traz o quê? A dignidade, nós trazemos aí a questão da obediência ao princípio da durável, razoável duração aí do processo. Diante disso, nós, quando entramos na fase executiva, nós temos aí, além dessa fase executiva, que é da produção do título executivo judicial, nós temos também o processo executivo, quando ele é autônomo. Ele é autônomo quando nós temos um título executivo extrajudicial, que está lá inscrito no artigo 585 do Código de Processo Civil. Lá está elencado quais são os títulos executivos extrajudiciais. Diante disso, quando eu tenho um cheque, uma nota promissória, uma debênture, um contrato particular assinado por duas testemunhas, ele tem validade de título executivo extrajudicial, eu trabalho com o quê? Eu não preciso de pegar esse título executivo extrajudicial e ter uma fase executiva. Por quê? Porque não tem nada anterior a esse título. Mas esse título, para ele poder ser executado, nós iremos ver nas próximas aulas, que ele precisa de estar líquido, certo e exigível. Ele precisa de ter determinados requisitos para atender essa execução. Professora, mas por que eu trabalho com essa diferença entre título executivo judicial e título executivo extrajudicial? A lei assim quis. Por que nós temos os títulos executivos extrajudiciais? Para poder diminuir o tempo em que a sociedade precisa, em razão de conflito, de recebimento de determinado documento, de determinado valor, de ter que entrar lá na fase de conhecimento. Porque a fase de conhecimento, mesmo estando dentro da razoável duração do processo, é uma fase demorada. É uma fase em que o juiz vai tomar conhecimento de todas as alegações que as partes vierem o quê? Trazer determinada certeza para o cumprimento de determinada obrigação. Então, a lei, ela deverá trazer, ela traz no artigo 585 do CPC, do Código de Processo Civil, quais são os títulos executivos extrajudiciais. Bom, falar de execução não é uma matéria altamente preferida pelos alunos, né? Os alunos muitas vezes procuram, professora, esse assunto eu acho difícil e tal. Mas esse assunto, essa propriedade que nós temos que ter, esse conhecimento que nós temos que ter em processo civil, principalmente na fase executiva, é a hora em que nós iremos dar satisfação para a sociedade, nós iremos entregar, é a hora da entrega da tutela jurisdicional. Por isso que ela é tão importante, é a hora que o cliente vai receber, que a sociedade vai receber determinada indenização, determinado pagamento, vai receber um apartamento de volta, ou vai ter perdido determinado bem em relação àquilo que ela construiu diante do seu patrimônio. Então, a transferência de riqueza quando nós temos determinada condenação. Diante disso, não basta nós estudarmos processo civil, entendermos somente os procedimentos básicos dentro daquilo que reza o Código de Processo Civil na fase ou no processo todo de execução. Nós temos que fazer o seguinte, nós temos que estudar os princípios que são inerentes ao processo civil. Os princípios, eles nos dão norte. Para que serve princípio? O princípio não é aquela aula do início do curso, de todas as matérias que muitas vezes parece que o professor está enrolando, porque o semestre não começou jamais. É a aula mais importante do conteúdo, é a aula mais importante ao conteúdo quando você vai abrir um livro, vai estar estudando, você precisa de adentrar, viajar, navegar nos princípios, pois eles são norteadores de um raciocínio jurídico que você vai ter quando a lei for lacunosa. Você, com certeza, já estudou que a lei, ela é imperfeita, porque ela é feita por homens. Ela não tem como trazer todas as situações possíveis para a solução de determinado conflito. O direito, ele é lacunoso, porém, mas ele não se ocupa somente da lei. Ele tem a lei, ele tem a equidade, ele tem a analogia, ele tem instrumentos para poder resolver os conflitos. E o instrumento maior, que não pode ser deixado de ser levado em consideração, são os princípios gerais do direito. E nós temos princípios intrínsecos e extrínsecos que rezam sobre o processo executivo. E por isso que eu estou aqui, que nós estamos aqui, para poder tratar desses princípios. E o princípio que eu vou trazer para vocês, eu falarei de vários, mas o princípio que eu vou dar mais em foco é o princípio do menor sacrifício do devedor. Bom, nós temos diversos princípios da tutela executiva. O nosso primeiro princípio é o princípio da efetividade. O que quer dizer, professora, o princípio da efetividade? O princípio da efetividade diz o seguinte, que o devedor, se condenado, que no caso é devedor, deverá pagar aquilo que deve ao credor. O credor deve receber aquilo que tem crédito perante o devedor. Simples assim, efetividade. O juiz, ou determinado título executivo extrajudicial ou judicial, deverá dar o cumprimento, o poder judiciário deverá trazer o que abaila a lei para poder aplicar este princípio. Se eu estou, eu paguei 200, eu paguei, eu emiti um título executivo de 200 mil reais. Com multa, se eu tive atraso, ele não pode ser um valor que ultrapasse o quê? O valor principal. Claro que tem as correções monetárias, tal. Mas eu não posso, a partir do momento da condenação, eu não posso ir com o valor exacerbado, eu não posso exagerar no valor da condenação só porque eu não paguei em determinado momento. Claro que o poder judiciário, que vai trabalhar em questões de índice, mas efetividade, fui condenada a 250 mil, o meu patrimônio, de acordo com as correções estabelecidas pelo juiz, deverá ser traçado, deverá ser recortado em cima deste valor. Bom, nós temos outro princípio muito importante de ser estudado. Nós temos o princípio do contraditório e da ampla defesa. Será que cabe o princípio do contraditório e da ampla defesa aqui na tutela executiva? Será que nós podemos falar de contraditório e de ampla defesa numa fase em que ela é resumida, numa fase em que eu tenho que dar executividade ao título, executividade à obrigação? Por quê? Nós sabemos que na fase de conhecimento nós temos as alegações de prova, porém, na fase executiva nós temos que dar aquilo que é de direito, aquilo que foi trazido no título executivo extrajudicial ou aquilo que foi, a nível de condenação, levado ao título executivo judicial. Então, o contraditório e a ampla defesa, eles são utilizados de maneira aonde ela for necessária, porque nós estamos falando de código de processo civil. É uma norma infraconstitucional e ela tem que estar de acordo com o direito constitucional. E o direito constitucional diz que, quando nós, nos direitos fundamentais, quando nós tratamos de processo, tem que ser cabível, tem que ser utilizado o princípio da ampla defesa e o princípio do contraditório. Professora, qual que é a diferença entre eles? Princípio da ampla defesa e princípio do contraditório. O princípio do contraditório é o dever que o Estado tem de avisar a parte que tem alguma demanda contra ela. É a obrigação que o Estado tem de avisar para a parte que tem algum problema, que tem alguma ação judicial contra ela. Diante desse princípio do contraditório, nós trabalhamos com o quê? Com a oportunidade que a pessoa tem, que ela recebeu a notícia que tem uma demanda judicial contra ela, oportunidade que ela tem de se defender, de exercer a sua defesa ou não. Por isso que o princípio da ampla defesa e do contraditório são princípios correlatos, mas não significam a mesma coisa. Eu posso exercer ou eu posso não exercer o meu direito de ampla defesa, mas o Estado, por sua vez, é obrigado a avisar todas as partes quando tem alguma demanda contra ela, sob pena, inclusive, de nulidade daquele procedimento que foi tratado em determinado processo. Bom, um outro princípio muito importante que nós devemos falar é o princípio da efetividade quando a obrigação é quantia certa. O princípio da efetividade, então, é aquele que visa dar exatamente aquilo que o credor, o devedor deve entregar para o credor, aquilo que o credor deve receber do devedor. Bom, vamos ver de acordo com o nosso andamento aqui da aula, se nós temos alguma pergunta. Olá, professor. Meu nome é Jenison Robert e minha dúvida é a seguinte. O que é o princípio do menor sacrifício do devedor? Bom, o princípio do menor sacrifício do devedor é aquele princípio que, quando nós temos uma execução, quando nós temos uma condenação que o devedor deve prestar o seu patrimônio, deve entregar determinada coisa, que pode ser uma coisa certa, incerta, obrigação de fazer ou não fazer, o credor e o poder judiciário devem estar trabalhando em relação a isso, que o devedor deve pagar ao credor da maneira menos gravosa, ou seja, aquilo que ele tiver no patrimônio, ele vai escolher da maneira que menos o prejudique. Professora, mas determinado devedor tem uma bicicleta e uma moto, qual que eu posso pegar? Bom, você vai analisar da bicicleta ou da moto, claro que nós iremos estudar nas próximas aulas os bens empenhoráveis, empenhoráveis, absolutamente empenhoráveis, mas partindo do pressuposto, que ele tem dois patrimônios livres, que é a bicicleta e a moto, e a dívida seja de 15 mil reais. A bicicleta custa 20 mil e a moto custa 20 mil. O devedor vai ter a opção de escolher o patrimônio, de escolher aquilo que faz parte do seu patrimônio, de maneira menos gravosa. Diante disso, ele vai o quê? Escolher a moto, porque ele é ciclista, então ele não quer fazer uso aí da sua bicicleta para poder pagar determinada dívida. Bom, diante disso, quando eu tenho uma execução por quantia, por execução por coisa incerta, tem que ser estabelecida uma, pelo menos o gênero e a quantidade. Eu não posso chegar e fechar um contrato com um determinado fazendeiro, e falar assim, eu quero comprar boi. Bom, mas quanto de boi você quer comprar? Não, eu quero comprar um tanto de boi. Não pode. Eu preciso, de acordo com a lei, quando a coisa é incerta, estabelecer qual é a quantidade e qual é o gênero, para que não haja confusão em relação ao adimplemento, em relação ao pagamento da obrigação. No momento em que a coisa é incerta, boi, eu preciso de comprar boi, sem bois. Mas qual é a raça dele? Qual é o gênero aí? Ah, eu quero da raça Nelore. Só que no dia em que eu chegar na fazenda deste fazendeiro, eu chego lá e tem mil cabeças de boi. No momento em que ele pode pegar o mais magrinho, o mais fraquinho e tal. Então, o que acontece? No momento em que eu chegar na fazenda, ou que determinada pessoa for lá, a coisa incerta vai se tornar certa no momento da escolha, no momento da concentração que o Código Civil nos diz. Bom, diante disso, diante dessa escolha, nós iremos ter o quê? A transformação da coisa incerta em coisa certa. Bom, diante do princípio do menor sacrifício do devedor, nós sabemos que, diante dessa problemática da escolha de coisa certa em coisa incerta, quando a obrigação é incerta, o devedor vai ter a oportunidade de escolher primeiro a coisa. Mas o credor, numa petição inicial, já deve o quê? Indicar aquilo que ele prefere. Para, até mesmo, se o devedor não exercer esse direito dele de defesa, ele vai poder o quê? Ele vai poder já dizer na petição inicial aquilo de execução, seja de título executivo judicial ou extrajudicial, aquilo que mais o quê? Mais lhe agrada para o cumprimento desta obrigação. Diante disso, nós temos a obrigação de fazer e a obrigação de não fazer. Obrigação de fazer, o juiz, o Poder Judiciário, não pode obrigar ninguém a fazer alguma coisa. Por exemplo, prestador de serviço, eu sou uma médica, o juiz não pode me obrigar a operar determinado paciente. Mas ele pode querer, através do princípio da legalidade, através do Código de Processo Civil, através do meu patrimônio, me forçar a fazer alguma coisa. Por exemplo, Carolina, se você não operar determinada pessoa, essa obrigação de recusa será convertida em perdas e danos. Diante disso, você vai ter que pagar uma indenização a determinada pessoa. Ou a obrigação de fazer, ela pode ser transformada em outra situação. Ao invés de eu fazer a cirurgia, o terceiro, que é o cliente, o credor, ele tem a opção de escolher um terceiro, as minhas custas, as custas do devedor, para que seja feita determinada obrigação. Lembrando que, quando há a escolha do terceiro para o cumprimento da obrigação, não há o que se falar em perdas e danos pela doutrina majoritária. Mas nós temos alguns julgados que, mesmo quando há terceiro indicado para obrigação de fazer, se há determinado prejuízo, ele pode ser auferido, sim, nas perdas e danos. Agora, quando nós falamos de obrigação de não fazer, nós precisamos, nós temos dois tipos de obrigação de não fazer. Aquela em que não se pode fazer, ela é preventiva, ou aquela que fez e precisa de ser desfeita. Neste caso, mesmo com a indicação de um terceiro, para cumprir a obrigação, eu terei as perdas e danos, porque já houve um prejuízo. Por exemplo, contrato um pintor para pintar a minha casa, e ele faz um serviço maravilhoso, um serviço ruim. E aí, eu preciso que seja desfeito aquele trabalho, o processo, e eu não quero, logicamente, que este profissional refaça a pintura, porque se de maneira principal ele já não fez um serviço bom, eu já fui até o Poder Judiciário, através de todas as provas, alegações, passei pela fase de conhecimento, porque eu não tinha o título executivo extrajudicial, o juiz acreditou, viu que todas as provas que eu juntei nos autos eram coerentes, julgou totalmente procedente à minha demanda. E esse pintor, ele vai ser obrigado a desfazer o seu trabalho, ou me indenizar por conta deste trabalho. Diante disso, o juiz não pode obrigá-lo a fazer, mas pode-se indicar um terceiro para ele poder o quê? Para ele pagar esse terceiro para que haja o cumprimento da obrigação. Mas eu não quero mais pintar o apartamento, não quero mais saber de pintura, eu só quero receber as perdas e danos. E aí, fica ok, o juiz vai estabelecer um valor para que a obrigação seja adimplida. Bom, trabalhando com esses princípios, nós percebemos que o devedor, em todo momento cabível, de acordo com o princípio da legalidade, de acordo com o Código de Processo Civil, e de acordo com os princípios gerais do direito, e os princípios específicos da tutela executiva, o devedor, ele tem que pagar. Nós não estamos trabalhando com a fuga do devedor em relação ao cumprimento de sua obrigação. Porém, o devedor, ele tem opção para poder trazer aquilo que é menos gravoso para que haja o adimplemento desta obrigação. Bom, vamos passar para o próximo tópico. Princípio do exato adimplemento. O princípio do exato adimplemento é muito parecido com o princípio da efetividade. O princípio do exato adimplemento, ele vem trazer o quê? Que o devedor deve pagar ao devedor aquilo em que foi o quê? Condenado. Nada mais. Claro que nós temos, gente, as correções monetárias, mas a correção monetária, tudo isso vai estar dentro do título executivo judicial, vai estar dentro da interferência do juiz, que é do Estado, naquela relação entre a sociedade para a solução de determinado conflito. Bom, o patrimônio do executado deve ser suficiente para o pagamento da obrigação. Professora, nós sabemos que temos devedores que não têm patrimônio. Como fazer? Nas nossas próximas aulas, eu vou falar a respeito disso. Quando o devedor não tem patrimônio suficiente ou nem tem patrimônio, ele é um devedor insolvente em que o passivo é maior do que o ativo para poder adimplir com a obrigação. Será que a lei trata ele de maneira diferenciada? Será que ele vai ser excuso? Será que ele vai ser liberado da obrigação? Claro que não. Nós iremos estudar ao longo das nossas aulas seguintes. Bom, o artigo, o princípio do menor sacrifício do devedor, ele está inscrito no artigo 620 do CPC. Por que ele existe? Esse princípio não existe de maneira que se criou do nada quando foi criado o Código de Processo Civil. Esse princípio foi criado para poder atender as necessidades pontuais do devedor. Aquela pessoa que realmente precisa da tutela jurisdicional, que precisa de um cuidado do juiz no momento em que ele é condenado. Parte-se do pressuposto que a pessoa, quando deve, quando ela é provocada judicialmente para poder pagar, ela não é uma pessoa de má fé. É uma pessoa que passou por uma dificuldade, uma dificuldade financeira, um alto e baixo que tem aí na vida financeira que pode acontecer com qualquer pessoa. Não está se contemplando o devedor de má fé. Não está se contemplando aquela pessoa que faz um financiamento bancário já tendo a certeza que não vai pagar. Só que este tipo de comportamento é um comportamento intrínseco, que muitas vezes não há possibilidade de se exteriorizar, não há possibilidade de pegar para poder analisar se essa pessoa agiu ou não de má fé. Nós iremos falar nas nossas próximas aulas quando o devedor age contra fraude, contra credores ou quando ele quer fraudar a execução. O Código de Processo Civil não irá contemplar, não irá tratar esse devedor de maneira, de maneira, vamos ver a palavra, de maneira apropriada, de maneira protetiva em relação a esse tipo de conduta. O Código de Processo Civil, em todo momento, visa trazer, o Poder Judiciário visa trazer, através da aplicação da lei, melhorias, trazer respaldo para que o devedor consiga resolver essa demanda da maneira menos gravosa, porque qualquer pessoa pode passar ao longo da vida por alguma dificuldade financeira. Veja bem, friso novamente, nós não estamos falando de que o Código de Processo Civil venha a proteger o devedor de má fé, até porque nós temos dois institutos no Código de Processo Civil e temos também dentro do direito civil, dentro do Código Civil, que é a fraude contra credores e, na tutela executiva, a fraude à execução. Bom, o princípio do contraditório e o princípio da ampla defesa, voltando a falar a respeito dele, sobre a importância dele, é um princípio em que visa trazer a baila, que visa trazer a supremacia da Constituição em relação ao Código de Processo Civil. Diante disso, a corrente majoritária, dentro, a corrente majoritária brasileira, admite que há princípio do contraditório e princípio da ampla defesa na tutela executiva. Claro que esses princípios serão trazidos, serão aplicados de acordo com a tutela executiva. Aqui não vai poder se discutir novamente o mérito, porque o mérito já foi discutido lá na fase de conhecimento quando nós tratávamos de um título executivo judicial. Mas quando nós estamos falando de um título executivo extrajudicial e ele não atende os requisitos para adentrar no processo de execução, ele não vai poder fazer parte disso. Ele vai ter que voltar, o credor vai ter que entrar lá no processo de conhecimento para poder trazer ao Poder Judiciário todas as provas, todas as alegações, para que seja produzido um título executivo judicial para depois ele fazer execução. Ou seja, ele irá perder tempo. É claro que a fase predominante, a fase em que a obediência ao princípio, em caráter absoluto, que é o princípio que mais vai ser utilizado, será do contraditório da ampla defesa na fase de conhecimento, a fase de executiva também faz parte do processo. E por isso não pode de não ser utilizado isso dentro aí da fase executiva. Mas será utilizada quando o devedor tiver o direito de escolher o patrimônio, dentro do seu patrimônio, o bem que seja menos gravoso para o cumprimento da obrigação. O devedor tem o direito de ser intimado, de ser citado. O código ao longo da escrita dos seus artigos na tutela executiva demonstra que o devedor tem direito até de impugnar. O devedor tem o direito de interpor o embargo da execução, pode ter o embargo do devedor, pode ter exceção de pré-executividade, que são instrumentos que nós falaremos nas nossas próximas aulas. Ok? Então, vamos lá. Diante dessa importância do ponto de vista do princípio do contraditório, se ele faz parte do processo, nós temos que trabalhar aí em relação à sua aplicabilidade. Bom, o princípio do desfecho único determina que o devedor deve pagar ao credor aquilo que é devido. O devedor deve pagar ao devedor aquilo que é devido. Bom, vamos lá para a nossa segunda pergunta. Olá, professora. Meu nome é João Victor e a minha dúvida é qual é a sua origem histórica? João Victor, excelente pergunta. Bom, a origem histórica do princípio do menor sacrifício do devedor é a de que as pessoas podem ter problemas financeiros ao longo da sua vida. Esse princípio, ele nasce na Grécia, ele nasce em Roma, desde a época da antiguidade, onde as pessoas, é claro, elas não existiam esse processo tão complexo como nós temos hoje, com tantas regras. Mas as pessoas, até mesmo na forma do seu escambo, elas faziam o quê? Elas trocavam determinados produtos. Só que, a partir do momento em que houve o surgimento do direito, das regras, as pessoas que não cumpriam, algumas em determinados países, poderiam até morrer. Por quê? Porque tinha o exagero do emprego da teoria da força. O próprio Estado dizia, por exemplo, num código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Se você pegou a casa de determinada pessoa e você não pagou, você vai ter a sua casa totalmente pega por determinada pessoa. E, diante desses exageros, diante dessas circunstâncias que foram ocorrendo ao longo da evolução da história, o Estado teve que intervir para dar, juntamente com o princípio do menor sacrifício do devedor, aplicabilidade ao princípio da dignidade da pessoa humana, que são princípios que foram correlatos, que foram utilizados, que tiveram a sua origem na Revolução Francesa, quando fala sobre a questão da preocupação da Declaração dos Direitos do Homem, Declaração Universal dos Direitos do Homem, que tenta ver o seguinte, espera aí, você está devendo, mas a sua dignidade não pode estar interferida em relação a isso. É claro, gente, que qualquer pessoa que seja executada, que tenha o seu patrimônio utilizado para o pagamento de determinada obrigação, não é o momento mais feliz da sua vida. Mas o direito não está querendo proteger essa parte de tristeza, de alegria que o outro vai receber, mas o direito precisa de trazer, através da interferência do juiz, que é o Estado na interferência da solução de determinado conflito, práticas e instrumentos para poder resolver aquilo de acordo com a lei. Então, a lei não vai determinar, não vai estabelecer sentimentos, mas sim o exato cumprimento da sua obrigação. Então, respondendo aí a sua pergunta, João Vitor, esse princípio do menor sacrifício do devedor, ele foi um princípio que foi analisado ao longo da história para poder não interferir tanto na dignidade da pessoa humana. Bom, outra parte que é importante nós falarmos, que é o artigo 591 do Código de Processo Civil. Este princípio, ele é o princípio da patrimonialidade, ou seja, o devedor vai responder às suas obrigações de acordo com o seu patrimônio. Esse patrimônio é quando? Esse patrimônio faz parte de qual período? Do momento em que ele fez a dívida, do momento em que ele quase termina de pagar a dívida, antes dele realizar a obrigação, dele fazer um contrato, ou depois? O patrimônio, de acordo com o artigo 591 do CPC, diz que o patrimônio do devedor, ele vai ser utilizado de bens presentes e de bens futuros. Diante desse futuro, que diz, é o seguinte, eu tenho uma dívida a ser paga, ingressaram com uma ação executiva contra mim, para eu poder pagar, e eu não pago, porque hoje eu não tenho patrimônio suficiente para poder adimplir com a obrigação. Vamos supor que o que eu tenha seja só bens absolutamente empenhoráveis. Eu tenho a minha casa e tenho os meus livros para poder estudar, para vir dar aula para vocês. Diante disso, o que acontece? Eu não posso pagar uma dívida de 200 mil que eu adquiri ao longo da minha vida. E a instituição financeira, ou o meu credor, pede a suspensão da execução. Nós iremos falar de maneira mais apropriada nas próximas aulas. Porém, a suspensão, ela interrompe a prescrição, isso mesmo. Diante disso, quando eu tenho a interrupção dessa prescrição, a instituição financeira e o poder judiciário, poderá, a instituição financeira, ou o meu credor, poderá pedir o quê? Para o juiz mandar ofício a várias entidades, Receita Federal, mandar para o Detran, para poder fazer uma busca, se eu tenho patrimônio. Vamos supor que já tenham passado 10 anos e o processo está lá, suspenso. E eu comprei um carrão, ganhei dinheiro e comprei um carrão. E eu já tenho outros três carros, estou investindo em carro e estou querendo montar uma garagem de carro, vou ser garageira. E aí, o que acontece? Do nada, estou lá trabalhando, tentando vender os carros dessa garagem, e aí chega o oficial de justiça. Caroline, tudo bem com a senhora? Tudo bem, o senhor quer ver um carro e tal, quero ver todos, Caroline. Estou aqui com o mandado de executivo, de penhora, e eu vim aqui lavrar esse alto de penhora aqui para a gente poder dar cumprimento a uma obrigação. Como que é, senhor? Com que cumprimento de obrigação? Uai, o cumprimento de obrigação que você deixou há tanto tempo atrás. Mas, gente, na época que eu adquiri essa obrigação, eu mexia com padaria. O que tem a ver a padaria com a garagem? Meu Deus do céu, Deus não me vê. O senhor está sendo injusto e a pessoa chora e tal. O oficial de justiça tem que ter segurança e clareza que ele está ali no devido cumprimento do dever legal. Então, ele está ali respeitando aquilo que o juiz mandou. E o juiz, em determinado momento, oficia ele pelo princípio também da legalidade. Pô, mas que juiz maldoso, gente, tal. E aí, o que acontece? Toda a família desse devedor, ou todo esse devedor e todo mundo, quer dizer que esse dever, que essa obrigação, não deve mais ser adimplida, porque já passou muito tempo. Só que o credor, ele não extinguiu a obrigação. Esse credor simplesmente fez o quê? Esse credor, ele pediu a suspensão da execução. Por quê? Pelo princípio da patrimonialidade, artigo 591 do CPC, diz que o devedor deve cumprir a sua obrigação com bens presentes e com bens futuros. Então, não interessa se eu mexer antes com padaria e agora eu estou mexendo com o quê? Com garagem de carros. Então, diante disso, eu terei o quê? O meu patrimônio aí absorvido para poder adimplir determinada obrigação. Então, quando você tiver determinada demanda e você for o advogado do credor, tente buscar de maneira veemente, através do Banco Central, para poder tentar ver se há possibilidade de fazer uma penhora online, a questão das penhoras, para poder saber se tem algum bem que está fora do manto da empenhorabilidade, de acordo com o Código de Processo Civil, para que você tenha sucesso na demanda. Até porque, quando você tem o sucesso da demanda do seu cliente, você, na condição de operador do direito, de advogado, tem, com certeza, o direito lícito de receber o quê? De receber os seus honorários advocatícios. Por isso que o processo de execução é tão importante. A entrega da tutela jurisdicional para o seu cliente, mas há também os seus devidos pagamentos dos seus honorários. professora, mas e se o meu cliente recebe e não me paga? Aí você tem que ter, com certeza, o quê? O seu contrato de advocatícios, o contrato de honorários advocatícios, assinado por ambas as partes e mais duas testemunhas, para que ele caia lá no artigo 585 do Código de Processo Civil, que é o quê? Um título executivo extrajudicial. Aí você vai o quê? Demandar contra o seu cliente na execução para que haja o cumprimento desta obrigação. Lembrando que o título deve ser líquido, certo e exigível. Então, não deixe de fazer o contrato de honorários. Ah, mas é meu vizinho. Ah, mas é meu companheiro. Tal. Faça, estabeleça esse contrato, porque se você não tem a prova escrita do título, que atenda todos os requisitos de exigibilidade, você vai ter que, de execuibilidade, você vai ter que entrar lá na fase de conhecimento e isso vai delongar muito tempo para você receber o teu tão merecido honorário advocatício. Ok? Nós temos também o princípio da utilidade. O princípio da utilidade está inscrito no artigo 659, parágrafo 2º do Código de Processo Civil. Esse princípio diz que quando... de transferência de riquezas. Quando nós temos determinada condenação, nós vamos ter a transferência de riqueza do devedor para o credor. Então, eu tenho um prejuízo do devedor e eu tenho a ascensão financeira do credor. É sobre isso que fala o princípio da utilidade. Nas minhas petições, eu sempre estabeleço um critério, uma linguagem muito clara entre eu e o juiz sobre a questão de sempre tratar dos princípios da execução. Quando eu vou tratar dos fatos que nós iremos falar na segunda aula sobre os requisitos do adimplemento da obrigação, é necessário que você dialogue com o seu poder judiciário, que você dialogue com aquela pessoa que vai ser o julgador do seu conflito, daquela demanda judicial, para que ele não veja que seja um caso simplesmente igual, uma petição do control C, control V. Nós precisamos de humanizar a nossa petição, nós precisamos de estabelecer uma linguagem clara, acessível, porém uma linguagem que transmita o sentimento, que transmita a realidade, a situação vivenciada naquele caso concreto. E eu utilizo, diante dessas petições iniciais, os princípios. Os princípios são grandes alternativas, grandes instrumentos, grandes ferramentas que fazem você se aproximar do juiz, principalmente quando a regra que você precisa de aplicar determinado artigo não está totalmente claro ou talvez nem exista. Força o poder judiciário a entender, força de maneira lista a ele entender aquilo que você está pleiteando, que é através do cumprimento dos princípios executivos e dos princípios gerais do direito também. Bom, partindo para o próximo ponto, nós temos aí que a execução, dando um resumo geral, nós temos que a execução forçada, ela é tratada de maneira dicotômica, ou seja, eu tenho a fase executiva e tenho o processo autônomo de execução. A fase executiva, nós iremos trabalhar quando nós temos um título executivo judicial. Quando nós temos esse título executivo judicial, nós temos, então, essa fase executiva. eu tenho a sentença, eu tenho a decisão que precisou da intervenção do Estado através do poder judiciário para a decisão de determinado conflito para entrega da tutela jurisdicional. Diante disso, eu não preciso de ingressar com um processo de execução, com uma ação executiva, é simplesmente uma fase. Carol, uma pergunta. um título executivo judicial, pode ser que ele não atenda determinado requisito para eu ingressar na fase executiva de maneira automática? Sim. Pode ser que um título executivo judicial não atenda os requisitos para ser executado. Por exemplo, o título executivo judicial não ser líquido. O que é líquido? Líquido é a certeza do quantum debator. O que é quantum debator? O quantum devido. O juiz determina que Caroline deve pagar para o credor uma casa. Bom, uma casa não é uma obrigação líquida, é uma obrigação ilíquida. Eu tenho casas de 50 mil reais, eu tenho casa de um milhão, eu tenho casa de cinco milhões e por aí vai. Diante disso, eu preciso de estabelecer um critério, um parâmetro, até por conta do princípio da patrimonialidade, qual vai ser o raio de interferência que o judiciário vai permitir que o credor faça em relação ao meu patrimônio. Por isso que eu preciso antes de executar de falar com o juiz, excelência, qual vai ser o critério para a condenação? Qual é o valor dessa casa? Eu preciso de saber para que haja o quê? A execução. Certo? A certeza e a exigibilidade ela já existe dentro do título executivo judicial. Bom, a certeza, o que é a certeza? É a clareza da obrigação. E a exigibilidade é quando não há mais termo nem condição e mesmo assim o devedor não paga o credor. Não há mais nenhuma imposição, não há mais nenhuma contraprestação a ser feita. Eu já, por exemplo, eu fui contratada para fazer uma cortina, eu já entreguei a cortina e a pessoa não transferiu o dinheiro para mim, não transferiu a verba pecuniária para mim. diante disso, esse título ele está o quê? É exigível porque ele já está vencido, não há contraprestação a ser mais realizada. Bom, vamos para a nossa pergunta de número 3. Olá, professora, meu nome é Marcos Boia, minha dúvida é o princípio do menor sacrifício do devedor está consagrado no ordenamento jurídico brasileiro? Sim, está, excelente pergunta. O princípio do menor sacrifício do devedor está, sim, consagrado no ordenamento jurídico brasileiro, principalmente nos artigos da tutela executiva. Até nos procedimentos especiais, até lá no processo cautelar, o princípio do menor sacrifício do devedor está consagrado. Por quê? Por conta dessa questão que o Estado entende que o devedor de boa fé não é aquele que visa tentar burlar, não é aquele que visa tentar dar prejuízo para o credor, mas é aquele que, diante de uma circunstância da vida, acaba sendo acometido por uma dificuldade financeira e ele é, sim, consagrado. Agora, para nós termos a prática dessa consagração, para nós termos a prática dessa utilização desse princípio, nós precisamos de pedir, nós precisamos de falar, nós precisamos de buscar através das audiências, das sustentações orais nos tribunais, pedindo clemência ao Poder Judiciário que sensibilize em relação a esse princípio e também dos demais princípios que regem aí, que tratam sobre a tutela executiva. Ok? Bom, os princípios executivos, eles são muito claros, porém, para eles poderem ter eficácia e eficiência, eles precisam de ser utilizados. Por isso que os operadores do direito, alguns criticam essa fala de operadores do direito, mas as pessoas que utilizam do direito como instrumento de solução de conflito, façam utilizando a lei, nós temos o dever de sabermos o que reza a lei, para nós sermos claros à sociedade sobre o que ela tem e o que ela não tem determinado direito, para irmos em busca da tutela, a entrega da tutela jurisdicional. Mas, sem os princípios, o direito, ele fica lacunoso, o direito fica vazio, ele perde a razão de ser, porque os princípios é aquele que faz o ordenamento jurídico existir, porque o princípio faz aquilo tratar, faz o direito ter uma corporificação humana, que o direito vai reger o que? A sociedade. Então, nós precisamos de nos contaminar de maneira positiva a respeito do que? Da utilização desses princípios executivos. Eles são extremamente importantes para a solução de determinados problemas, para nós tentarmos dialogar com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, através de um termo de ajustamento de conduta, que seja, não utilizar o princípio para burlar a lei, jamais, mas para integrar a lei à sociedade. Ele é extremamente importante. Em suma, os princípios da execução que nós tratamos foi o princípio do exato adimplemento, que é aquele que diz que o devedor deve pagar aquilo quanto for necessário para poder adimplir com a sua obrigação. Depois, nós falamos sobre o princípio do contraditório, o princípio da ampla defesa. São princípios que nós temos respeitosos doutrinadores que dizem que não há, que negam a existência desse princípio na tutela executiva, grande respeitabilidade. Nós temos a corrente intermediária que diz que há o cabimento em determinada parte, outros de outra parte não há cabimento. e nós temos enfim a corrente majoritária que respeitada também como as demais citadas, que diz que há a possibilidade da utilização da existência do princípio do contraditório e da ampla defesa na fase ou no processo executivo. Depois, falamos sobre o princípio da patrimonialidade, que é o princípio que reza o artigo 591 do CPC, que fala sobre que o devedor deve pagar com seus bens presentes e seus bens futuros. Levem isso bastante em consideração quando estiverem advogando, quando estiverem trabalhando com esse objeto que é da tutela executiva. Nós temos o princípio da utilidade, que é a transferência do patrimônio do devedor para o patrimônio do credor. Então, há um prejuízo e há uma ascensão financeira em relação a eles. E o princípio do menor sacrifício do devedor, que nós iremos estudar nas próximas aulas todos os requisitos de exigibilidade para execução forçada, o procedimento geral. Mas esse princípio vai ser colocado mesmo em foco para que nós possamos ver o comportamento do Código de Processo Civil, se é de proteger o devedor, se é de proteger o credor ou se é de entregar de maneira legal, de maneira sem uma proteção específica, entregar a tutela jurisdicional de maneira justa para as partes dentro de determinado litígio. Os princípios executivos, eles não têm um mais importante do que os outros. É como também nós estudamos os princípios constitucionais. Os princípios estão diante de uma mesma sintonia. Então, um não pode ser mais importante do que o outro. Professora, mas então por que a senhora escolhe o princípio do menor sacrifício do devedor para tratar sobre essa tutela executiva? Porque esse princípio é muito polêmico. Tem muitas pessoas, muitos estudantes que acham que o Código de Processo Civil protege exageradamente quem? O devedor. Outras pessoas acham que ele protege o credor. E aí, eu não cheguei aqui para poder te trazer uma resposta pronta. Mas eu trarei instrumentos positivos, instrumentos negativos para negativos não que sejam ruins, mas de todo o aspecto geral daquilo que fala o Código de Processo Civil em relação à aplicabilidade desse princípio para que você tenha aí a sua conclusão como pesquisador, como estudante aí dessa nossa grande matéria, dessa grande nossa ciência que é a ciência do direito. Bom, chegamos ao fim da nossa primeira aula e eu te convido para que nós continuemos o nosso estudo do princípio do menor sacrifício do devedor diante do estudo aí do processo civil na tutela executiva. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito arroba stf.jus.br e você também pode estudar pela internet www.tvjustiça.jus.br Música E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto